Música Se eu fosse alguém, se eu tivesse influência, se eu pudesse realizar alguma coisa em benefício da comunidade, e se eu tivesse a menor autoridade para fazer isto, eu apenas repetiria para mim mesmo e para todos os nossos irmãos em humanidade, de todas as terras e de todos os idiomas, mas aquela palavra, aquelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, porque amou com esquecimento de si mesmo, porque amou nada pedindo para si. O amai-vos uns aos outros foi superado pelo amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém ou alguma causa, sem pedir nada, sem esperar o pagamento nem mesmo da compreensão da inteligência do próximo, então, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, por um mundo melhor, pela extinção das guerras e pelo incentivo do progresso em bases morais convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível que possamos ocupar no campo da vida humana, servindo ao Pai, ao Criador, ao nosso Senhor Jesus Cristo e a todos os princípios cristãos, ou mesmo aos princípios mais nobres de outras religiões, para que, com respeito mútuo, possamos vencer todas as barreiras e amar como o amor deve ser consagrado entre nós. A Criador de Música A CIDADE NO BRASIL